Ah! Me desculpe! Perdeu, madame! Tá bem, lá vou eu, tenho boa nadadeira Isso aqui é bem melhor que uma grande banheira Pra onde eu vou? Não sei acertar Só vou circulando até me cansar Ah, assim é pra frente, sem problema Posso nadar mais eloz que uma raia Eu nado no mar, como ando na praia Livre da concha que me aprisionou Olhe, mar! Sou eu sim! Aqui estou! No momento, neste mar Eu já sinto que estou no meu lar E fico curtindo, que bom ser sereia Já não tenho meus pés, sempre sujo de areia É um momento tão legal Minha vida é sensacional Está mais, muito mais do que eu sempre quis No momento, eu me sinto tão feliz Quase tinha esquecido Que o mar é tão lindo assim Escondi de você sabendo que você é parte de mim Tudo aqui é gigante e brilhante A água é melhor do que o ar Vou voar É o momento de eu brilhar Tenho tudo pra me agradar Meus dedos franzidos não vão me importar E nem meus cabelos vou ter que pentear No momento, realizei Tudo aquilo que tanto sonhei Pra mamãe, eu diria que o mar é meu lar No momento, ou pra sempre Sol do mar Eu te procuro tanto No momento em que eu te achar Eu vou te abraçar bem forte assim Vamos cantar A canção Do mar No momento, ou pra sempre Sol do mar No momento, ou pra sempre